Oi gente, hoje eu estou aqui no Barro Hoje para o meu vlog de carnaval com as minhas amigas e youtubers e se você quer assistir, vamos lá! Olha só que eu encontrei aqui no nosso Carnaval de Shopping uma turma que já tem o seu canal no YouTube, olha só! Qual o seu nome, meu anjo? Manoela Manoela, e o seu? Milena O seu? Carol O seu? Dora Dora, quer dizer que vocês têm um canal só de crianças no YouTube? Me conta isso, Dora, como é que é? É muito legal fazer vídeo para o YouTube, eu amo fazer e a gente está junto com vocês e a gente pode fazer vídeo de qualquer coisa Sim, é muito legal saber que as pessoas estão gostando assim e eu gosto muito de fazer É muito legal, o pessoal gosta bastante, é bem legal gravar vídeo para o YouTube É muito divertido, as pessoas gostam, comentam, dão like E vocês gostam de fazer o que vocês estão fazendo? É? E vocês gostam do Carnaval? Então vamos mandar um beijo para a Rede Brasil de televisão, todo mundo assim bem alto, tá? Um beijo, Rede Brasil de televisão e um tchau! Vamos lá, vamos lá, um, dois, três e já Rede, Rede Brasil de televisão Ah, olha aqui, os pulhões do futuro E internautas também Então, pessoal, hoje a gente vai ficar lá, um, dois, três e já Olá, Márcia Miscar Oi Olá, Dora Olá, Márcia 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 A neve branca brilhando no chão sem pegadas para seguir O reino de isolamento e a lama está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Não consegui conter, bem que eu tentei Então pessoal, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu carnaval E se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui embaixo, comente o que você achou e compartilhe Eu queria mandar os beijos que vocês pediram para Ana Carolina Noveira Lima Um beijão pra você, eu te prometi, agora tá cumprindo Você não deve saber o seu vídeo domingo, mas confia em mim Hoje é domingo como eu te prometi, feliz aniversário casado Eu também queria mandar um super beijo pra Sofia Alves Produções Um beijo, obrigada pelo carinho, bom carnaval, tchau Um beijo, obrigada pelo carinho, bom carinho, bom carinho